Bora lá rapaziada pra mais um clube do dia, hein? E eu tenho que dar os parabéns pra essa pessoa aqui que acertou, que era a Fiorentina e é claro pra esse monte de gente aqui que também tá acertando, tá vindo em todos os vídeos e tão aparecendo aqui nos nossos vídeos. Então pra você que quer aparecer aqui, tenta acertar no vídeo de hoje, hein? E vamos lá, vão ser 5 dicas pra você tentar acertar qual que é o clube do dia de hoje. Então bora! Dica número 1, o nome dado pro clássico contra o seu principal rival é dado de ou de firme ou de farme, não sei, mas tá escrito aí, ó. É um baita clássico no mundo. Dica número 2, o primeiro Old Firm aconteceu em 1888, no dia da data oficial de fundação do seu principal rival. Dica número 3, já venceu 55 vezes o campeonato principal do seu país. Cara, tá muito fácil, cara. Olha essas dicas. Dica número 4 e pra matar de vez, hein? Na penúltima dica vocês já vão matar. As principais cores do clube são azul, branco e vermelho. Que é isso, pô? Se já sabe qual que é o time, comenta aqui, deixa seu like, me dá essa moral, compartilha esse vídeo pra alguém se você gostou e não esquece de me seguir aí. Tamo junto. Dica número 5 pra vocês matar e aparecer no próximo vídeo, hein? Foi fundado em 1º de março de 1872. Que é isso? Se vocês não acertarem, eu sou maluco, pô. Fiz essa aqui pra todo mundo aparecer no próximo vídeo, hein? E eu prometo botar todos os comentários lá. Então já comenta aí, deixa seu like e o comentário mais criativo vai aparecer como resposta no vídeo. Então comenta bem aí.